É isso minha turma boa, a gente chegou aqui, a gente chegou aqui em Jutaí, certo? Distrito de Lagoa Grande, ó aí, o carro tá lotado de berganês aí ó, aí tá o Zica, tá o Zucco, tão desamboado, tão enfadado da viagem, tá enfadado da viagem? Rapaz, eu mesmo achei boa a viagem, e tu, Zucco, achei o que, Zucco? Rapaz, eu achei bom, né? Graças a Deus que acabou de chegar, né? É, graças a Deus que acabou de chegar, ô Zucco, segura aí o berganês aí ó, um segura um, outro segura outro, vai! Pessoal, nós estamos aqui no povoado de Jutaí, ó, posto Jean aqui, nosso amigo, aproveita e manda um abraço para o meu amigo Marujan, Marujan, né? E é isso ó, Jutaíuzão, a gente veio deixar aqui dois berganês, é, que o rapaz ganhou na, o camarada ganhou na rifa, e a gente vai tá aproveitando e fazendo um videozinho aqui com esses camaradas, O Zica e o Zuzan, é, Zuzan, segura direitinho, Zuzan, pega aí, abraça, Zuzan, abraça, meu amigo Zuzan, puxa a berganês pra lá, vocês tem que virar, é a frente do berganês pra cá, pronto, tá aí, olha aí, que curta, boa! Olha pessoal, olha pessoal, o agendor é de Santa Maria da Boa Vista, e ganhou, essa, esse, esse casal de burrico, é, cada um numa rifa, vixe, a pau, a pau, o Zuzan não dá conta do recadão, acorda, Zuzan, pega aqui, Zuzan, aí, aí mesmo, fica aí, Zuzan, aí, olha aí, Zica, fala do berganês aí pro pessoal, qual a vantagem? O berganês aqui é de qualidade, é de qualidade, olha aí, é de qualidade, olha aí, ó, é de qualidade mesmo, aí você tá vendo que o chanfro do berganês parece com quem? Rapaz, o chanfro do berganês aqui parece com um touro, não, parece com um touro, meu amigo, é, é, meu amigo agendor, seus animais tá ficando aqui no posto já, viu amigo, tá aí, ó, tá aí o berganês macho, Zuzan, virar tempo pra cá, meu Zuzan, vá, aí, aí, a fêmea aí, olha, uma berganêzinha, a fêmea aí, vixe, rapaz, o Zuzan, segura, a doada daquela bota, ei, Zuzan, rapaz, o tamanho do, 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 do cabrito que tá dominando o Zuzan, rapaz, mas Zuzan, rapaz, derrubou o Zuzan, derrubou, Zuzan, Zuzan, tu vai deixar o animal pular, não acredito não, Zuzan, é braba, é braba, e é o que? É, o berganês é, porque o bicho é potente, é, mas o berganês é mansinho, rapaz, o berganês é brabo ou você tá fraco? Ele tá fraco, beleza, beleza, ó, ó, meu amigo, tá aqui seus animais, vamos deixando aqui, aí, Lagoa e Jutaí, viu, forte abraço pra ti, caba macho, tamo por cá.